Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Devido ao sucesso que está sendo a Maria Mole que eu gravei alguns vídeos atrás, eu vou trazer mais uma receitinha dessa fácil, antiga, mas agora no sabor chocolate, tá? A única diferença é que nós vamos tirar um pouquinho do açúcar, substituir por chocolate, em vez do coco ralado, vamos polvilhar com granulato de chocolate. Então, sem enrolação, vamos já para os ingredientes. Aqui no meu recipiente, eu tenho 300 ml de água em temperatura ambiente. Eu vou colocar aqui dentro 24 gramas de gelatina em color sem sabor, que dá dois pacotinhos de 12 gramas cada um. Vou misturar. Quando estiver bem misturadinho, eu vou deixar hidratar por 5 minutos. Após isso, eu vou levar no meu micro-ondas por 45 segundos. Se você não tiver micro-ondas, você leva na boca do fogão em fogo bem baixinho até derreter. Não pode ferver. Pessoal, voltei. Já levei no meu micro-ondas. Está bem derretidinho. 45 segundos. Ó, não tem nenhum pedacinho de gelatina, nenhuma pelotinha. Agora eu vou reservar e vou levar para a minha batedeira. Aqui na minha batedeira, eu vou colocar a gelatina derretida. Vou colocar duas xícaras de chá de açúcar. A medida da xícara é 240 ml cada uma. E meia xícara de chá de chocolate em pó. 50% cacau. Você pode usar o chocolate que você quiser. Vou bater aqui em velocidade alta. Vou começar devagarzinho. Vou bater em velocidade alta. Até ele ficar firme. Tipo no ponto de chantilly. Tá bom? Não pode ficar molengado. Pessoal, o ponto é esse, ó. Tá vendo? Mais do que isso ele não vai ficar por causa do chocolate. Por causa da gordura do chocolate. Tá bom? Se fosse só açúcar, o açúcar ia deixar bem mais firme. Ele tá firme, ó. Mais do que isso não vai. Tá bom? Agora, eu vou passar para um refratário. Aqui, gente, eu tenho uma forma. Eu vou deixar as medidas na descrição desse vídeo. Eu não untei com nada. Nem óleo, nem nada. Em vez de eu forrar com coco ralado, Eu vou forrar com granulado de chocolate. Se você quiser forrar com coco ralado, Você pode. Pode ser até o coco queimado, o coco branco. Eu optei por porvilhar com granulado de chocolate. Acho que aqui já tá bom. E agora eu vou despejar aqui. Responda aqui para mim nos comentários, Qual é a receita que você mais gostou aqui do canal, tá bom? Gente, eu vou espalhar bem aqui. Ela já começou a endurecer. Ó, pessoal, espalhei bem. Agora eu vou finalizar. Vou polvilhar a granulada de chocolate por cima. E agora, eu vou levar para a minha geladeira por umas duas a três horas. Eu já volto, gente. Tá bom? Deixei duas horas e meia. Já tá bem firme. Agora eu vou cortar. Mãe, desliga a máquina aí. Agora, aqui no meu pratinho, eu vou colocar um pouco de brigadeiro. De brigadeiro não. Granulado de chocolate. Que depois daquela parte que não ficou granulado, Aquelas partes das laterais, eu vou passar aqui. Agora eu vou tirar um pedaço aqui. Vamos ver. Vamos ver se ficou bom. Olha, gente. Que maravilha. Vou passar as laterais aqui. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.